Fala pessoal, hoje eu vou te ajudar a resolver esse erro aqui na loja do Windows 0x870-002 Um erro que impede você de atualizar jogos, enfim Faz o seguinte, pressione as teclas Windows mais a letra R E aqui você vai colocar esse comando aqui, que é o Wreset Para nós fazermos a limpeza de cache da loja Escreve esse comando e clica aqui em OK Observe que vai abrir aqui o Propit Comando E automaticamente vai abrir aqui a loja do Windows E verifica se esse problema foi solucionado Caso você já fez isso, mas ainda assim o erro continua Vamos lá então Pressione as teclas Windows mais a letra I Para abrir aqui a página de configurações E aqui você escreve aqui no campo de busca o seguinte Solucionar outros problemas Ou solução de problemas adicionais Se você estiver usando o Windows 10 Clica nessa opção E aqui você vai escolher aplicativos Windows Store Ou Windows Store, tá? Clica aqui em executar E agora ele vai fazer uma busca aqui Vai detectar possíveis problemas Que estão ocasionando esse erro na loja do Windows Se por acaso te pedir algumas etapas aí Você dá continuidade Quando terminar, pode fechar aqui o solucionador de problemas E verificar se foi solucionado Fez e ainda não resolveu? Vamos lá então Volta aqui na página inicial de configurações E agora você clica aqui em aplicativos Ou apps Está aqui Procura aqui aplicativos e recursos E agora você vai procurar a Windows Store Está aqui Clica aqui nesses três pontinhos E depois você clica em opções avançadas Rola um pouco mais aqui para baixo Aqui tem umas opções interessantes A primeira é essa aqui Para você reparar Caso o aplicativo esteja apresentando mal funcionamento Você pode fazer a reparação Faz a reparação E verifica se foi solucionado Já fez tudo isso e não resolveu? Aqui agora você toma uma medida mais drástica Que é restaurar É como se você fosse desinstalar a loja E instalar novamente E depois você verifica se finalmente Esse erro com a loja aqui da Windows Foi solucionado Qualquer dúvida ou dificuldade Deixe aqui nos comentários Que como sempre eu te respondo o quanto antes Se esse vídeo foi útil para você Não custa nada Deixe seu like E também se inscreve no canal Até o próximo vídeo então Tchau 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 Tchau